Olá pessoal, ela passando aqui na frente Tá bem aqui embaixo Tá, tá lá dentro Não, saiu rapaz, chegou aí e saiu Vamos dar mais uma olhada aqui, ela aqui do outro lado, olha aqui que beleza Olha ela ali respirando, olha que beleza, abaixou Vamos tentar pegar ela ali do outro lado agora Olha aqui pessoal, aqui embaixo novamente Beleza de imagem agora aqui Tá aqui embaixo nadando Né, a gente tá aí nessa correria aqui atrás dela Né, realmente belas imagens Vamos lá atrás, ver se a gente consegue pegá-la aqui Olha ela aqui de novo Ela aqui de novo Vamos ver se a gente pega ela aqui do outro lado Aqui, ó, bem aqui, ó Que beleza, ela passeando aqui Isso aí pessoal, maravilha Tá, tá, tá